Hoje é um novo dia, um novo tempo que começou Esses nossos dias, as alegrias serão de todos É só querer, todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou, hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa, é de quem quiser Quem que é? A festa é sua Hoje a festa é nossa, é de quem quiser Hoje é um novo dia, um novo tempo que começou Esses nossos dias, as alegrias serão de todos É só querer, todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou, hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa, é de quem quiser Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser